Sou Débora, tenho 26 anos, sou filha de Rosileide, de Arista. Eu tenho duas filhas, que é Maria Clara e Nino Dara. Eu sou, assim como todos os outros daqui da minha favela e da minha família, mais uma sobrevivente. Eu tive que deixar a minha filha mais nova, que é a Nino Dara. Ela tem asma, tem dois anos, e asmática. Tive que deixar ela na casa da família paterna dela, que ela está há dois meses, e eu estou sem contato nenhum com ela. Isso tem machucado bastante, porque é tudo um comprometimento. Não tem como você fingir que está dormindo e deixar o povo chamando a porta. Porque é sobre fome, é sobre crianças, são mães precisando de coisas. Impacta a gente, porque não é sobre solidariedade, não é sobre filantropia, é sobre identificação. Podia ser a minha mãe, sabe? Minha mãe também ficou desempregada com a pandemia. Meus dois maiores medos é de infectar a minha família e de não conseguir viabilizar as coisas para dentro da favela. Nós estamos em situação de vulnerabilidade, sim. Pela falta de garantia de alimento, pela falta de garantia de moradia, pela falta de garantia de renda. Porque se agora, com três meses de pandemia, a gente está vivendo assim, não corre doido. Imagine daqui a seis meses. O que mais me faz falta é a garantia de amanhã. A gente tinha uma rotina preparada para o outro dia, né? Hoje em dia a gente não tem mais. Eu nunca tive essa garantia de que eu ia viver o outro dia, sabe? Eu sempre vivia um dia de cada vez. Mas a certeza de que a gente tinha um corre para fazer, sabe? A gente tinha certeza de que a gente tinha pelo menos o trabalho para ir, sabe? Que no final do mês a gente ia trabalhar o mês inteiro, mas que no final do mês a gente ia lá poder sacar o dinheiro da gente e pagar nossas contas e ficar liso de novo. Mas a gente ia ter com o que pagar, sabe? E agora a gente não tem nada. Nem sempre a gente consegue manter essa questão de lavar as mãos sempre, com frequência, né? Porque é isso. É custo para comprar o álcool em gel, é custo para comprar o sabão, é custo para comprar a luva, a máscara, né? O cartão de alimentação vai ser, esse auxílio vai ser um alívio, sabe? É como se eu sinto atual, assim, a minha sensação de agora para essa questão é caramba, pelo menos alguma coisa eu vou ter garantido.